Música Boa tarde, é igual você falou né, ele gosta muito, a gente conversa bastante com o grupo, o Macir Ele gosta que o time jogue, não gosta de dar chutão Como ele foi fazer esse curso agora na CBF, deixou o Paul Tair É um cara correto, um cara bom, um cara que gosta, que faz o time jogar Isso é bom para nós ali dentro de campo, não ficar dando muito chutão Porque o time que o Botafogo está fazendo é um time de muita qualidade Esperamos aí no Paulistão fazer tudo aquilo como o Macir tem nos pedido A gente, pelo que você está acompanhando das movimentações A gente vê que está chegando o Volantes, o Beleu, falam isso aí de alguns outros Mas aí a gente fala, mas tem o Pituco O professor falou que não quer o Pituco de lateral, ele vai querer o Pituco ali no meio Você também vê que você não vai jogar nem na lateral, nem com o volante, vai ser mais o meia Como a gente sabe que você tem qualidade, você marcou gols assim no Campeonato Paulista Você também já está se imaginando assim, mais ou menos, sendo uma espécie de um camisa 10 Olha, eu me imagino estar jogando né, igual você sempre falou Eu quero estar jogando, se é na lateral, se é no meio, se é no ataque, eu quero estar jogando Quero ajudar o Botafogo Se o Macir me optar ali como um camisa 10, é lógico que eu vou dar o meu máximo Para poder ajudar o Botafogo Diego, o Paulistão passado não foi muito bom para o Botafogo Brigou até a última rodada para não ser rebaixado né Caiu seis clubes, foi um Paulistão um pouco atípico Mas para você, acho que você não tem o que reclamar do último Paulistão Foi o seu primeiro né, vestindo a camisa do Botafogo E marcou três gols, três gols importantes Se repetir o próximo Paulistão igual foi o último, está pelo menos bom né Mas é claro que você vai falar que eu acho que você espera ainda melhorar né É, eu acho que pelo lado pessoal, foi um bom Paulistão para mim Fiz três gols como sendo o meu primeiro Paulistão Fiquei feliz e triste por outro lado né, que a gente brigou até no fim para não cair Mas eu espero que esse ano de 2017 seja um ano não tão bom para mim Seja um ano bom para mim e também para o Botafogo né, nessas duas coisas Eu queria voltar um pouquinho a respeito da renovação Você já falou aí, quando foi renovado o seu contrato até 2018 Um pouquinho antes eu tinha entrado em contato com você Você falava assim que ainda ninguém havia o procurado Não sabia se tinha o interesse do Botafogo em ter você no grupo novamente né Eu queria que você falasse como foi tudo Desde quando você saiu de férias ao termo da Série C Como é que ficou sua cabeça, mesmo tendo contrato até o final do Paulistão em 2017 E aí quando te chamaram para renovar você Acho que ficou um pouco mais tranquilo Porque você estava, eu sentia você apreensivo Lógico você tinha propostas, você poderia ir Como o Moral te falou, você fez bons campeonatos pelo Botafogo Mas você ficou apreensivo em não continuar no Botafogo? Olha, eu quando saí de férias né, na Série C Infelizmente não conseguimos acesso Ninguém tinha me procurado ainda, até falei Fiquei tranquilo, continuei treinando né Porque eu tinha contrato ainda com o Botafogo até o meio do ano Lógico que eu queria já que esse assunto fosse resolvido o quanto antes E depois que o Botafogo entrou em contato Fiquei muito feliz Pela proposta que eles me ofereceram Foi uma coisa boa Espero que retribuí isso dentro de campo Agora já renovado já está tudo tranquilo Porque quando a gente faz alguma coisa Parece que vem um monte de outras melhores do que você imaginaria Depois que você assinou Teve mais sondagens e com isso você ficou mais um pouco confuso Ou você já está com a cabeça focada no Botafogo Esquecer proposta e pensar já no Paulistão? Não, sempre falei que o meu primeiro objetivo era ficar aqui no Botafogo né Jogar outro Paulistão, fazer outro Paulistão bom Tive algumas propostas mas nada assim concreta E antes do Botafogo vir atrás tive algumas Mas não foi nada assim que falasse Nossa, tenho que sair do Botafogo Mas depois que o Botafogo entrou em contato Fiquei muito feliz com a situação Fiquei muito feliz com o projeto que eles me ofereceram também E agora espero retribuir tudo isso igual falei dentro de campo Pituca, você chegou aqui no Botafogo há mais de um ano e meio E vai para o seu quarto campeonato E você começou em clubes pequenos aqui do interior Você é jovem ainda Mas sempre com aquele sonho de ser jogador Lutando ali nas divisões inferiores Série A3, Pzinha E agora você vai para o seu segundo ano Já terceiro ano definitivo no Botafogo Um clube de Série A de campeonato brasileiro Você acha que depois da sua chegada no Botafogo agora Realmente você se considera um jogador de futebol Que jogador você já era Mas tem muitos jogadores que muitas vezes não conseguem um emprego no segundo semestre Tenta na copinha e não consegue Depois busca um time da Série A3 e também não consegue Eu tenho certeza que você tem amigos que são jogadores que estão parados ainda em busca de oportunidade Depois da sua chegada no Botafogo que realmente foi o seu impulso na sua carreira É assim que você coloca? Eu acho que sim, aqui no Botafogo você tem uma visibilidade a mais Não que nas outras equipes não tenha Mas aqui é Paulistão, igual você falou Depois que eu cheguei no Botafogo Muitas coisas boas aconteceram na minha carreira profissional Muitos times olhando Fico feliz por causa disso Agradeço o Botafogo por ter aberto as portas para mim E estou muito feliz aqui no Botafogo Espero permanecer muito tempo Quero dar mais título para o Botafogo Igual foi na Série D Esperando primeiro agora fazer um bom Paulistão E quem sabe também já pensar na Série C para subir o Botafogo para a Série B Eu só queria voltar mais um pouquinho na questão de posição Que a gente imagina lá você atuando Você lógico vai querer jogar independente de onde for Até porque a gente sabe que você é jogador polivalente Atua na lateral esquerda, no meio e como volante Eu queria que você falasse, não sei, é difícil Mas onde você se sente mais à vontade para jogar? Porque é uma pergunta que todo mundo fica aí sem responder Porque você rende bem em todas as posições Mas para o Pituca Estou falando, não que o Moacir vai ver essa entrevista E vai falar, o Pituca não quer jogar no meio Então eu não vou colocar ele de volante Mas onde você gosta, onde você se sente à vontade para atuar E que é onde você rende mais? Olha, desde quando eu cheguei no Botafogo Eu sempre falei nas entrevistas Que a minha posição de origem era segundo volante Onde eu me sinto melhor jogando Mas igual você falou, eu nunca vou falar não O Moacir fala, vai de zagueiro É lógico, eu não vou ser igual o Mancini Vou ser igual o Felipe Mas vou tentar ajudar o Botafogo da melhor maneira possível Mas a minha posição, onde eu gosto de jogar É de segundo volante Sous-titrage Société Radio-Canada